Você sabia que os tratados internacionais do Brasil ocupam três níveis hierárquicos do sistema jurídico brasileiro? Exatamente isso. Os tratados internacionais têm três diferentes níveis, diferentes hierarquias normativas quando a gente olha o sistema jurídico brasileiro como um todo. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos colocar a questão num contexto um pouco maior. Vamos usar uma figura, uma imagem que é por todos nós conhecida lá das aulas de Direito Constitucional, que é a imagem da pirâmide. E a partir dela a gente vai construir todo o raciocínio para que juntos, nesse navegar através desse raciocínio, nós terminemos esse vídeo, essa videoaula, sabendo quais são as três hierarquias dos tratados internacionais e acima de tudo, o porquê é que hoje os tratados internacionais têm reconhecidas juridicamente essas três diferentes hierarquias. Vamos lá? Quando a gente pega a figura da pirâmide, a gente imediatamente coloca no topo da pirâmide hierárquica a Constituição Federal. Logo abaixo, nós colocamos as emendas à Constituição. Sempre lembrando que as emendas, ainda que elas possam alterar o texto constitucional, elas não podem tudo. Elas têm limites materiais, que são as cláusulas pétreas. Além de tudo, o artigo 60 da Constituição, além das cláusulas pétreas, traz limites circunstanciais e limites de procedimentos com relação ao poder de emenda. Então, como a própria Constituição se protege de emendas e o poder de emenda tem que respeitar essas regras do artigo 60 da Constituição, e é justamente por isso que nós colocamos as emendas da Constituição imediatamente abaixo do texto, do nível hierárquico da Constituição Federal. Bom, temos aqui uma faixa em amarelo que nós vamos deixar em aberto para preenchimento posterior. Na faixa azul clara, nós vamos colocar de imediato as leis ordinárias. O artigo 59 da Constituição, ele traz diversas espécies legislativas, e é justamente com base nele que nós vamos continuar preenchendo a nossa estrutura piramidal. Além da Constituição, além das emendas e além das leis ordinárias, entram em cena agora as leis complementares. Existiu uma discussão antiga na jurisprudência, na doutrina, a respeito do nível hierárquico das leis complementares, se elas seriam ou não superiores às leis ordinárias. E de muito tempo para cá, está consolidado e pacificado o entendimento de que leis complementares têm o mesmo nível das leis ordinárias. Justamente por isso, nós vamos colocar as leis complementares ao lado das leis ordinárias. Além disso, de acordo com o artigo 62 da Constituição, o Presidente da República pode editar medidas provisórias com força de lei, e já que elas têm força de lei, elas estão também no mesmo nível hierárquico das leis ordinárias e das leis complementares. Justamente por esse motivo, nós vamos colocar aqui ao lado as medidas provisórias. E ao lado das leis ordinárias, das leis complementares e das medidas provisórias, entra em cena agora, no mesmo nível hierárquico das três, o Tratado Internacional. Os tratados internacionais, de acordo com a jurisprudência pacífica de muitos e muitos anos do Supremo Tribunal Federal, para lá de décadas, sempre tiveram reconhecido o nível de lei ordinária. Exatamente por essa questão que nós vamos alocar o tratado ou os tratados internacionais no mesmo nível das outras três. Então, nesse nível azul claro, digamos, nós temos as leis ordinárias, as leis complementares, as medidas provisórias e também os tratados internacionais. Abaixo dessas espécies normativas, e partindo também do pressuposto que é típico do direito público, típico do direito constitucional e muito utilizado no direito administrativo, nós todos sabemos que o Presidente da República pode editar decretos executivos e, como o próprio nome diz, esses decretos servem para dar fiel execução às leis. É por esse motivo que decretos executivos têm um nível imediatamente inferior a das leis ordinárias, complementares, medidas provisórias e também nos tratados internacionais. Os decretos executivos ficariam aqui na base da nossa pirâmide. Pois bem, como foi dito agora há pouco, os tratados internacionais foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal por várias décadas como instrumentos normativos primários que deveriam ocupar o mesmo nível das leis ordinárias. Acontece que, logo depois, ou algum tempo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a doutrina começou a analisar o artigo 5º da Constituição, especialmente seus parágrafos 1º e 2º, e começou a entrar em cena um questionamento. Um questionamento que envolvia o seguinte, poxa, mas se eu tenho tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, será que eu não devo alocá-los, esses tratados, em razão da matéria, num nível superior aos tratados internacionais comuns? No nosso esquema gráfico, nós vamos organizar essa questão a partir de um ponto de interrogação. Essa interrogação envolve justamente esse ponto em que a doutrina começa a observar os tratados internacionais de direitos humanos como algo diferente, como algo que deveria ter um nível diferenciado em relação a tratados internacionais que não versassem sobre direitos humanos, que passaram a ser chamados, doutrinariamente, de tratados internacionais comuns. A doutrina, então, se utilizando desse discurso, da necessária diferenciação entre tratados internacionais a partir do assunto por eles versado, trouxe para o Brasil a noção, a ideia, a teorização do chamado bloco de constitucionalidade. E a partir do bloco de constitucionalidade como teoria e com base na redação originária dos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Constituição, a doutrina passa a entender, então, a defender que os tratados internacionais de direitos humanos deveriam ter o mesmo nível da própria Constituição, deveriam ter nível constitucional. Eu gostaria, nesse ponto, de te indicar duas pessoas, uma autora e uma autora, que se destacaram com relação à teorização, à utilização do bloco de constitucionalidade. E esses autores são a professora Flávia Piovesan e o professor Cansado Trindade. Tanto a professora Flávia quanto o professor Cansado Trindade, com base na Constituição Federal, em seu artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, entendiam que os tratados internacionais de direitos humanos teriam o mesmo nível da própria Constituição. E o que dizem esses dois parágrafos do artigo 5º da Constituição? O parágrafo 1º diz o seguinte, As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E o parágrafo 2º, bem mais específico, diz o seguinte, Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Mas o que entendeu o Supremo Tribunal Federal a respeito dessa questão? permaneceu fiel àquela jurisprudência, firme e consolidada havia várias décadas, no sentido de que tratados internacionais, independentemente do assunto versado, teriam o mesmo nível de lei ordinária. Portanto, no nosso esquema gráfico, nós vamos colocar aqui que o Supremo Tribunal Federal manteve o entendimento de que, independentemente do assunto, tratados internacionais teriam nível de lei ordinária. Acontece que, em 2004, surge no sistema jurídico brasileiro a Emenda Constitucional 45. A partir da Emenda Constitucional 45, e já com base no dispositivo por ela incluído no artigo 5º, que é o parágrafo 3º, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e forem aprovados por 3 quintos da Câmara, em dupla votação, e por 3 quintos do Senado, em dupla votação, têm nível de Emenda Constituição. Ou seja, a partir da Emenda Constitucional 45, que mudou a Constituição Federal, acrescentando ao artigo 5º o seu parágrafo 3º, dispondo que, se um tratado internacional de direitos humanos for aprovado por 3 quintos de votos favoráveis na Câmara e no Senado, em duas oportunidades, aos moldes das emendas, terá nível de Emenda à Constituição. E, a partir daí, quando a gente passa a olhar para a figura piramidal e toda a estrutura de hierarquia normativa, a gente tem que alocar, então, os tratados internacionais em dois níveis. O nível número 1, ao lado das leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, nós colocamos, então, os tratados internacionais comuns. justamente aqueles que não tratam, não versam sobre direitos humanos. Porque, se um tratado internacional versar sobre direitos humanos, pode ser que ele tenha um nível de Emenda à Constituição. E eu digo pode ser porque existe um segundo requisito. É o requisito da aprovação no Parlamento. Ele tem que ser aprovado por 3 quintos em duas votações na Câmara e por 3 quintos em dupla votação no Senado. Só assim, atingindo esses dois requisitos, o tratado passa a ter um nível de Emenda à Constituição. Então, no nosso esquema gráfico, a gente percebe que, além das Emendas à Constituição, logo abaixo da própria, do próprio texto constitucional, nós temos os Tratados Internacionais de Direitos Humanos que obedeçam o rito de aprovação previsto na Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 3º. Muito bem. Esses tratados que obedecem ao rito do artigo 5º, parágrafo 3º, têm, então, o nível de Emenda à Constituição. Sendo esse o cenário normativo pós-Emenda 45, nós temos, então, dois tipos de tratado. O comum, que tem nível de lei ordinária, e o Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado, de acordo, no rito do artigo 5º, parágrafo 3º, que tem nível de Emenda à Constituição. Surge, então, no contexto doutrinário, e logo depois, no contexto jurisprudencial, uma segunda dúvida. E essa segunda dúvida, eu vou representar aqui por uma interrogação. Se eu tiver tratados internacionais de direitos humanos que tenham sido aprovados antes da Emenda Constitucional 45. Note que essa questão não é um mero preciosismo. Afinal de contas, grande parte, vários tratados internacionais de direitos humanos tinham sido aprovados de acordo com o rito antigo, por maioria simples, na Câmara, e por maioria simples no Senado. Esses tratados não foram acolhidos pela Emenda Constitucional no nível, pela Emenda 45, no nível de Emenda Constitucional. Como ficaria essa questão? Um desses principais tratados é a Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário. O Supremo decidiu que esse tratado internacional de direitos humanos que não tenha seguido o rito, que não seguiu, evidentemente, o rito do artigo 5º do parágrafo 3º da Constituição, ele passaria a ter um nível supralegal. Justamente por isso, nós tínhamos deixado em aberto na nossa pirâmide aquela camada amarela, justamente para poder agora preencher a lateral dessa camada amarela, com os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados de acordo com o rito do artigo 5º do parágrafo 3º e passam, então, a ter reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal o status supralegal. Sendo assim, nós temos aqui os tratados internacionais de direitos humanos que não respeitaram o rito do artigo 5º do parágrafo 3º da Constituição. E o grande exemplo desse tratado, desse tipo de tratado, dessa espécie normativa de nível supralegal, é o pacto de São José o pacto de São José da Costa Rica. Pois bem, temos aqui, então, os três níveis normativos dos tratados internacionais. O nível primário, o nível número 1, é o do tratado internacional comum, que está aqui ao lado da lei ordinária, da lei complementar, da medida provisória. O nível número 2, é o supralegal, justamente, daqueles tratados internacionais que são de direitos humanos, mas não foram aprovados aos moldes das emendas da Constituição. E, por fim, os tratados internacionais de direitos humanos, que seguiram o rito do artigo 5º do parágrafo 3º da Constituição, que tem status de emenda à Constituição. E, para a gente finalizar esse vídeo, eu preciso te informar que o nosso sistema jurídico brasileiro já conta com dois tratados internacionais de direitos humanos que têm o status de emenda à Constituição. Um deles é a Convenção de Nova York sobre questões envolvendo pessoas que portem algum tipo de deficiência. e o segundo é o tratado de Marrakech. O tratado de Marrakech envolve a facilitação de acesso a obras publicadas por pessoas cegas. Então, para a gente finalizar o vídeo, eu te convido agora a assistir rapidamente o nosso quadro sendo preenchido de forma automática com um resumo complementar. E assim a gente finaliza a nossa videoaula. Espero que a gente tenha sido produtiva e instrutiva para você. Nos vemos em breve. Um forte abraço.